Oi gente, tudo bem? Bem, o prêmio Professor Anotadés, ele realmente existe e ele não só valoriza, mas como ele reconhece o seu trabalho enquanto professor e todos os professores, bons professores, deveriam participar com um projeto simples que foque o didático realmente, que traga situações de aprendizagem significativas para os seus alunos, que ele consiga se perguntar o que ele quer com esse projeto, onde ele quer chegar com essas ideias, com esse conteúdo e o que realmente os alunos desenvolveram e aprenderam. É o passo principal, fundamental para se tornar um professor Anotadés de 2018. Esse é o meu recado. Beijos!